Bolsonaro admite que aloprou durante a pandemia. Essa é a notícia do Boletim 247 desse início de tarde de terça-feira. Meu nome é Guilherme Paladino e antes da gente ver com mais detalhes, eu gostaria, por favor, de pedir que vocês já deixem o like aqui no vídeo e também inscrevam-se aqui no canal da TV 247 para apoiar esse nosso projeto de jornalismo independente e progressista no YouTube. Muito obrigado a todos que já apoiaram e bora agora ver a notícia então com os detalhes aqui da matéria da TV 247. O Bolsonaro, ele admite que ele realmente passou dos limites durante a pandemia, o que já era um cenário óbvio para todos. Diz que aloprou enquanto milhões de brasileiros morriam. Ele argumenta ter mudado de comportamento um ano para cá, mas ainda não abandonou o negacionismo. Vamos dar uma olhada então. Essa declaração do Bolsonaro foi dada em uma entrevista a seis podcasts que são do nicho mais para jovens evangélicos. E ele falou, porque essa questão da pandemia é o que realmente está pegando muito para ele. Estão martelando isso nos debates. Então, uma parte significativa do eleitorado que rejeita o Bolsonaro muito provavelmente tem a ver também com essa gestão completamente desumana da pandemia. E assim, com toda razão, tem que martelar mesmo justamente pela insensibilidade com a qual ele lidou com a situação e ele mesmo reconhece. Dei uma aloprada sim. Perdi a linha, declarou o Bolsonaro. Aí, entre aspas, eu sou o chefe da nação. Sei disso. Lamento o que eu falei. Não falaria de novo. Você pode ver que de um ano para cá, meu comportamento mudou. Minha cadeira é um aprendizado. Ele dizendo como se ele não fosse já um senhor de mais de 60 anos, né? Enfim. Aí ele diz, apesar da... Aí ele diz, não, né? A matéria diz, apesar da afirmação, ele voltou a defender o tratamento precoce. Também não há indícios de que Bolsonaro tenha abandonado a postura negacionista e aderido, por exemplo, à vacina. Ele mesmo que já disse várias e várias vezes que não se vacinou. Enfim, espalhou desinformação sobre vacinas. Tem até um inquérito que está na mão do Alexandre de Moraes sobre o Bolsonaro ter espalhado fake news de que vacina pode dar HIV. Enfim. E aí o Bolsonaro diz, eu tive Covid, estou no grupo de risco. Sou idoso já. Estou com 67 anos. Eu tomei o remédio, não vou falar o nome aqui. No dia seguinte estava bom, afirmou o Bolsonaro. Acredito que com o que eu fiz, divulgando o tratamento precoce, que muita gente, muitas pessoas, dizem que se salvaram graças a isso. Porque eu tive coragem de mostrar que tinha uma alternativa que poderia ser realmente boa. Então ele não abandona o discurso do tratamento precoce, sendo que comprovadamente é ineficaz, não tem qualquer tipo de respaldo científico, esse tal desse tratamento precoce, com os medicamentos que ele indicava. Isso pode, inclusive, ter causado a morte de muitas pessoas, até mesmo por doenças atreladas ao coração. E também prejudicou pessoas que precisavam daqueles medicamentos, por exemplo, pessoas com lúpus, que precisavam comprar medicamentos como hidroxicloroquina e não tinha na farmácia, porque muita gente estava comprando por causa da Covid, mesmo sem qualquer tipo de comprovação científica, enquanto o Bolsonaro defendia isso e não defendia vacinas e outras formas mais eficazes de prevenir a pandemia, por exemplo, prevenir não, mas remediar os efeitos da pandemia, que, por exemplo, o isolamento social. Aí o Bolsonaro foi infectado pelo coronavírus, em 2020 afirmou que tinha tomado cloroquina, uma das drogas que entregam o chamado kit Covid. Aí ele falou sobre também a questão do jacaré, que ele falou que é uma figura de linguagem, assim como ele também falou que era uma figura de linguagem, que ele queria metralhar a petralhada do Acre, fuzilar a petralhada do Acre, agora tudo figura de linguagem por parte do Bolsonaro, e aí ele também negou que estava zombando das pessoas que estavam morrendo por falta de ar. Ele falou, se pegar a imagem, eu não estou zombando de ninguém, sendo que a imagem mostra justamente ele zombando, e até para vocês terem noção de como pegou, como ele está preocupado com essa rejeição dele, pesquisas eleitorais, ele não falou só sobre a pandemia nesse podcast, mas ele falou sobre a questão das mulheres também, que tem uma alta rejeição contra o Bolsonaro, e ele mencionou a fala da fraquejada, que ele se refere à filha dele, a Laurinha, que tinha falado, pô, tive três filhos e na quarta dei uma fraquejada, tive quatro filhos e na quinta dei uma fraquejada, e veio uma menina, aí ele falou agora, pisei na bola, pisei na bola, é igual, é comum nós homens falarmos, vai nascer criança, vai ser consumidor ou fornecedor, brincadeira entre homens, não falo isso para ninguém, para mim pega. Então assim, pelo amor de Deus, o cara, ele não consegue nem se retratar de uma forma decente, ele ainda assim continua fazendo esse tipo de comentário. E o pé da matéria, CPI da Covid, encerrada em outubro do ano passado, sugeriu um indiciamento de 79 pessoas e duas empresas. Jair Bolsonaro teve seu pedido de indiciamento, sugerido pelos crimes de epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, além de crimes de responsabilidade e contra a humanidade. Vai lembrar que o Tribunal Penal dos Povos, recentemente, também declarou o Bolsonaro culpado, como crime contra a humanidade. Não é um tribunal que tem uma validade penal, de fato, não tem qualquer tipo de efeito prático, não vai tirar o Bolsonaro do poder, mas é um tribunal simbólico, muito significativo, que pode sim respaldar decisões judiciais de tribunais que podem condenar o Bolsonaro. Então, não tem como fugir, Bolsonaro, você teve uma postura negacionista e muita gente morreu. Muita, muita, muita gente morreu por sua causa. Isso é documentado e a gente torce para que a história não te perdoe. Então, é isso. Esse foi o Boletim 247 desse início de tarde de terça-feira. Caso vocês tenham gostado do vídeo, por favor, deixem o like, inscrevam-se e também compartilhem o vídeo com os seus amigos para ajudar a gente a furar essa bolha aqui do nosso YouTube e atingir um público cada vez maior. Meu nome é Guilherme Paladino, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou!